A cada hora com você, a cada minuto, a cada segundo, eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo das partes boas e... Hoje eu até sinto um pouco de falta da parte ruim. Helena, eu nunca quis te esquecer, mas você sabe que deve me deixar aí, por você, por nós. Eu nunca quis te esquecer. Eu nunca quis te esquecer.